A Páscoa se aproxima, mas as vendas estão fracas. Quem vende ovos de chocolate teme prejuízos este ano. Uma Páscoa desafiadora. Era nesta época que muitas empresas triplicavam a produção. Só que pelo visto isso ficou no passado mesmo. É que este ano o cenário é bem diferente. Os preços subiram e a produção caiu. Essa empresa de produtos regionais da Amazônia chegou a abastecer, neste período, 5% do mercado local. Mas hoje este número reduziu para apenas 1%. Nosso estoque praticamente é só sob encomenda. Resolvemos arriscar menos em produtos de Páscoa este ano. E essa não foi a única mudança. A contratação temporária também diminuiu, de 10 para 3. Uma delas é Juliana, que vai fazer de tudo para ser efetivada. Foi bom, né? Porque mais de 6 meses empregada e difícil conseguir essa vaga aqui. Graças a Deus. A gente está produzindo muitos ovos para essa Páscoa e espero ser efetivada. Mas nesta outra empresa, no distrito de Manaus, as máquinas substituíram a mão de obra humana. Depois que o chocolate é derretido e temperado, ele passa para a forma. Em seguida, para a câmara frigorífica em 2 graus. A cada 3 minutos, saem 48 ovos de chocolate. O processo de embalagem dos bombons também é feito por máquinas. Por hora, são embalados 3 mil unidades. A gente começou a produzir com muita antecedência. A gente vinha produzindo praticamente em fevereiro, março, quando eram as Páscoas anteriores. Esse ano a gente começou a produzir no ano passado, com o intuito de trazer ainda mais agilidade nesse processo. No ano passado, esta empresa vendeu mais de 60 mil ovos da Páscoa. Só que para este ano, a expectativa não é das melhores. E para driblar a crise, uma das novidades são os ovos menores. Este aqui, por exemplo, tem a aparência de 400 gramas, mas pesa 300. Os preços variam de 3 a quase mil reais. Os campeões de venda são os ovos de 300 gramas, que custam 29,50 reais, e os de 400 gramas, 35 reais. Em ano de crise econômica, há quem queira uma renda extra. Rosângela não perdeu tempo. Os ovos feitos por ela são artesanais, recheados com frutas ou trufados. Os valores variam entre 12 e 33 reais. Comecei fazendo para minha família. Aí eu fui dando, aí, ah, está muito bom, está bonito, está gostoso. E aí eu comecei a fazer para as amigas, faz que vai dar certo. E graças a Deus até hoje, né, todo ano eu faço. A produção aqui é manual e em menor escala. O chocolate é derretido em banho-maria, a calda esfria em temperatura média de 33 graus, e depois vai para as formas. E, por fim, os ovos são recheados, de acordo com o pedido do cliente. Na Páscoa passada, ela vendeu 150 unidades. Faturou mais de 3 mil reais. Se neste ano as encomendas saírem bem, vai ser um alívio para o bolso, né? Dá, dá sim. Dá para tirar um pouco do sufoco, sim. Dá para ajudar o filho, dá para ajudar o marido. Quer o que eu faço? Ajuda o meu esposo, meus filhos. Então, essa época dá para ajudar. E por causa desse e de outros motivos em ano de perda de renda e desemprego, o jeito é recorrer aos itens mais baratos. Mesmo com o coelhinho da Páscoa mais magro, ainda é possível adoçar a daca. E o Museu Casa Eduardo Ribeiro, no centro da capital, completou hoje seis anos. Desde 2010, ele tem recebido visitantes brasileiros e estrangeiros. O Passeio pela História É um museu casa. Foi aqui que Eduardo Ribeiro morou. O importante governador do estado foi responsável pela construção do Teatro Amazonas e outros monumentos. Eduardo Ribeiro morou aqui durante 13 anos. Tempo suficiente para ele deixar o estilo dele na casa e algumas marcas. E ela é completa, hein? Lá em cima fica o gabinete particular. E esse aqui era o gabinete onde o governador Eduardo Ribeiro fazia os despachos. Documentos e acessórios da época foram restaurados. Há seis anos, o museu foi aberto para visitação. Sejam todos muito bem-vindos ao Museu Casa Eduardo Ribeiro. Estudantes e muitos turistas passam por aqui todos os dias. Está aberto a visitação para estudantes, escolas públicas, privadas, públicos da melhor idade, universitários, pesquisadores, enfim. O espaço está aberto para toda a comunidade conhecer um pouco da história de Eduardo Ribeiro. Na casa estão guardadas peças originais, como essas cadeiras e outras réplicas. Lustres, móveis e muitos espelhos. É uma representação fiel de tudo o que havia naquela época. O governador, que veio do Maranhão, não escondia riqueza. Mantinha em casa um piano. Foi o que chamou a atenção dessa garotada aí. Hoje, a aula do Marcelo e da Ana Júlia foi aqui. Eduardo Ribeiro, ele morou aqui e ele tinha os espelhos e esse piano. As portas, os espelhos, o piano, as cadeiras, as paredes. Tudo muito lindo. É. Se eu ficar milionário, vou comprar essa casa. É. Eduardo Ribeiro mexeu com os sonhos do Marcelo. Os alunos vieram conhecer a casa em um dia de comemoração. O ensino fica mais grandioso, né? Eles estavam hiper interessados em saber e muitas crianças também não conheciam aqui. Eles estavam valorizando a história do Amazonas. O Museu Casa Eduardo Ribeiro recupera a história pessoal, militar e administrativa. E recria o modo de vida do final do século XIX e início do século XX. O Museu fica na Rua José Clemente, no centro da capital e abre de segunda a sexta, de nove da manhã até às cinco da tarde. Juízes federais, procuradores da República, promotores de justiça e do trabalho, além de outros servidores do judiciário, fizeram hoje uma mobilização. Foi em apoio ao juiz federal Sérgio Moro. O objetivo da ação foi alertar sobre o compromisso da justiça em cumprir as leis e também dar apoio ao juiz federal Sérgio Moro, responsável por divulgar o conteúdo das escutas telefônicas do ex-presidente investigado Lula e autoridades políticas. Na visão da Associação Nacional dos Procuradores da República, não houve qualquer ilegalidade por parte da decisão judicial que determinou a publicidade de atos, de conversas que possuem de alguma forma ou de outra, interesse para a sociedade. Os tribunais de justiça, todos os juízes, como disse bem aqui, os colegas que manifestaram, eles só têm um compromisso, cumprir as leis e fazer valer a Constituição. Durante o ato, os servidores leram a mensagem do presidente do Superior Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que cumpriu a agenda em Manaus na manhã de hoje. O Poder Judiciário e o Ministério Público, do qual fazemos parte, tem uma história pautada pela defesa dos direitos dos cidadãos e da ordem democrática. Com a bandeira do Brasil, a mobilização foi feita no prédio da Justiça Federal e organizada pelas associações dos juízes federais e procuradores da República. E neste momento, no centro da capital, uma manifestação a favor do governo federal é realizada para lá que nós vamos agora, ao vivo, conversar com a repórter Priscila Gama. Boa noite para você, Priscila. Boa noite para você, Marcela. Boa noite a todos que assistem o Jornal em Tempo nesta sexta-feira. E posso dizer, até sexta-feira, movimentada, como você disse aí, um movimento a favor do governo e contra o impeachment. Saiu às ruas, o ponto de encontro deles, Marcela, foi lá no Teatro Amazonas. Eles saíram em passeata, andando aqui pelas ruas do centro da capital. E teve aí um momento em que um grupo contra o governo encontrou com eles e aí houve confusão. Teve bate-boca, algumas agressões, mas a polícia militar manteve aí o controle. Moradores dos prédios aqui do centro da cidade jogaram ovos pela janela nesses manifestantes. Eles prometem até não arredar o pé. Agora, ainda falando sobre este assunto, Marcela, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, rebateu as acusações do ex-presidente Lula de que o STF está acovardado. Vamos ouvi-lo. O Supremo jamais esteve acovardado. A história do Supremo Tribunal Federal é uma história de coragem e de protagonismo, respeitando a Constituição nos momentos de crise. Pois é, Marcela, olha, como eu disse, eles não vão arredar o pé aqui do centro da cidade. O encontro terminou exatamente aqui na Avenida 7 de setembro com a Eduardo Ribeiro. Segundo a organização, tem pelo menos aqui aproximadamente 8 mil pessoas que são a favor da democracia e contra o impeachment. Eles estão aqui com cartazes, pedidos de justiça, porque, segundo eles, isso é um golpe do STF. É o que os manifestantes dizem, Marcela. A qualquer momento, voltamos com mais informações, mas eu encerro a minha participação por aqui. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, essa foi a Priscila Gama ao vivo, lá da 7 de setembro, no centro da nossa capital. E você viu que o ministro Lewandowski cumpriu a agenda durante todo o dia, hoje, aqui na capital amazonense. A gente fica por aqui, agora que são 18 horas e 38 minutos. O Jornal em Tempo volta amanhã, edição de sábado às 18h15. Você não pode perder, a gente se despede com imagens ao vivo, lá do centro da capital, na manifestação pró-governo federal, pró-governo Dilma Rousseff. Uma ótima noite para você. Legenda Adriana Zanotto